Então, meus amores, eu tô aqui para fazer um vídeo pra vocês comparando os iPhones, né? Eu tô aqui com três aparelhos. Esse é o 11 normal, esse é o 11 Pro Max e esse é o 12 Pro Max. Gente, se vocês puderem ver, a câmera desse é igual a esse, só que tá com proteção essa daqui. Então, ela se torna sendo maior porque eu coloquei proteção. Vou chegar perto pra vocês verem. A proteção da câmera é assim, então eu escolhi, né? Tô usando esse celular, então é assim. Esse aqui, trouxe pra uma amiga minha. Ela não colocou proteção, comprou somente a capa. E esse é o 12 Pro Max. Eu vou trocar este por este, a minha digital onde ficou. Bora lá limpar. Então, gente, a única coisa que eu acho diferente, que eu gosto, mas é a maçãzinha desse, ó. Ela dá pra ver espelhada, tá vendo? Dá pra ver o meu rosto. Essa aqui também é espelhada, mas ela não é tanto, né? Ela já é mais cinzentada, tá vendo? Agora, gente, vamos partir para o design do lado. Sobrepeso, vamos lá. Primeiramente, esse aqui é mais leve. O 11, o... Vamos começar por esse. Segurando esse na mão, gente. Eu sinto que ele é pesado, né? Esse aqui é mais pesado ainda. Quando eu chego nesse, eu sinto ele que ele é mais leve. Um pouquinho mais leve. Vocês podem ver que eles estão maiores um do outro, né? O 11 é um tamanho de diferença, ó. Ó. Ó, esse junto desse, ó. Coloquei até uma réguinha. Ó. Também, tá vendo, ó? Ó. Pra vocês terem ideia de assim, tá vendo, ó? Agora, vamos para as laterais. Desgravar sozinha é muito ruim. Ui. Assim, ó. Tem que ter cuidado, porque o do meio tá sem proteção. Tá vendo, gente? Como é quadradinho o último, que é o 12 Pro Max. O 11, o 11 e o 11 normal. Esse aqui, a lateral é fosca. Esse aqui já é bem cromado, tá vendo? E aqui em cima, ó como que é. E aqui dos lados, ó. Bem meio quadrado, né? Esse arredondado e esse também, ó. E vamos comparar os tamanhos deles. Tamanho. Aqui, ó. Vamos tirar aqui um em cima do outro, né? Pra não estragar. Esse tem proteção, não estraga. Mas o do meio tá sem... Tá sem capinha nenhuma. Tem que colocar telinha segunda-feira nele aqui. Então, meus amores. O que eu comparei a câmera desse com este e desse. Creio que este é igual este. Mas esse entre esse. Esse aqui é bem melhor. Pra dar zoom. Esse aqui, no máximo zoom dele, fica meio fosco. E esse fica bem nítido. Então, pra eu que gravo lá, já amei a câmera dele, né? E também... E também os gigas. Que é 256 gigas. 256 gigas e 128 gigas. Os três é ótimo de giga, tá, pessoal? Então, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente. Olha, eu aqui a cara toda ainda acabada. Não descansando a viagem, né? E resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Porque eu vou dar destino aos celulares. Aí não vou ter como comparar, né? Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor. Deixe o seu like. Comenta. Faça a pergunta. Esse aparelho é só swap. Comprado, né? É longe daqui. Nas lojas. No Paraguai. São swap. Não são réplicas. São originais. Porém, swap é que já foi pra loja. Foi trocado alguma peça. Alguma coisa. Lá na Apple mesmo. Uns é chinês. Outros desde... Americano mesmo. Então, gente. Os americanos são melhores que os chinês. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Pra vocês entenderem melhor. Os americanos são trocados lá. Peças americanas mesmo. Então, é muito mais difícil dar problema. Os que vêm da China. Também é original. Mas eles dão um jeitinho. Não sei. Outro tipo de material. Não é um material assim tão bom. E igual os americanos, né gente? Que vêm da América. Então, cada um trabalha de um jeito, né? Mas, sobre questão de câmera. Tudo. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? Só ter cuidado. Só ter zelo. Né? Com eles. E é isso, meus amores. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau e... Fui. Tchau. Tchau.